Oi, eu sou a Pamela e se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber se o Bella Vuitton realmente funciona, se ele é seguro, se vale a pena adquirir, então resolvi gravar esse vídeo e trazer pra você todas as informações que são importantes sobre ele, antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe. Só que antes de mais nada, eu preciso te alertar e pedir pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o Bella Vuitton, porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você. O Bella Vuitton é um suplemento totalmente natural em cápsulas, que pode ser usado tanto por homens quanto mulheres à base de nutrientes essenciais pra eliminar estrias, acabar com a celulite e a flacidez e ainda tratar as varízes. Ele oferece uma quantidade suficiente de vitaminas e sais minerais pra que o seu próprio organismo consiga aumentar a produção de proteínas essenciais e assim desintoxicar e desinflamar ele. Além disso, ele ainda melhora a circulação sanguínea e a maltodextrina presente na fórmula do Bella Vuitton vai regular a pressão osmótica nas células, auxiliando assim a absorção de aminoácidos e evitando a perda muscular, que vai trazer um toque muito mais suave pra sua pele. Além da presença da maltodextrina, o Bella Vuitton conta com a presença de três vitaminas que são essenciais pra saúde e vitalidade da pele. A vitamina E, A e C. A vitamina C, ou ácido ascórbico, é quem ajuda a clarear as manchas, uniformizar o tom da pele. E a vitamina A vai ser responsável por uma renovação celular completa e por produzir novas fibras de colágeno na pele. Já a vitamina E aumenta a ação anti-inflamatória nessas células e fortalece o sistema imunológico e também protege essa célula do estresse oxidativo, que é uma das principais causas do aparecimento dos sinais de envelhecimento precoce. Mas caso você tenha dúvidas se o Bella Vuitton realmente funciona, se ele é seguro, se vale a pena adquirir, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os resultados que eles tiveram fazendo uso dessa fórmula. E além disso, o Bella Vuitton passou por todos os testes de pureza e de qualidade da Anvisa e foi totalmente aprovado pro consumo. Porque por ser uma fórmula natural, a possibilidade de efeito adverso é praticamente nula, então no geral ele é liberado pra todo mundo. Mas caso você seja gestante ou lactante, é sempre recomendado que você consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E eu também vou te alertar mais uma vez pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o Bella Vuitton. E eu tô te falando isso porque eu tenho visto muitos comentários aqui no YouTube, em outras redes sociais, de pessoas que adquiriram o Bella Vuitton através de sites não oficiais. Em blogs, marketplaces, em outros sites e infelizmente elas acabaram tendo problema com ele. Porque elas contaram que pagaram pelo Bella Vuitton original, mas em alguns casos receberam um produto falsificado, e em outros casos não receberam nada e ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja o Bella Vuitton sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial, não compra porque você corre o risco de também perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então pra te ajudar e impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe aqui na internet, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link com o site oficial onde você consegue adquirir o Bella Vuitton com total segurança, com acesso à garantia, ao suporte, tudo que é necessário pra você realmente adquirir informações e o produto com total tranquilidade. Eu quis gravar esse vídeo pra te trazer todas as informações que realmente são importantes sobre o Bella Vuitton e também esse alerta sobre o site oficial. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que o Bella Vuitton ajude você alcançar os seus objetivos e melhorar a sua vida.